Evol, o indectocida que só a Ouro Fino tem. E por falar em Ouro Fino, começa agora mais um Fala Carlão. No Fala Carlão de hoje, mais uma vez a gente está aqui na Fiesp para a reunião do COSAG. E o tema é Renovabio, Energia Renovável. Show de bola, fique aí ligado. Está começando o Fala Carlão. O Brasil já é um grande líder da transição energética. Muito importante cobrir toda a cadeia para que esse programa, que é tão importante para a sociedade brasileira, sobreviva. Eu tinha minhas dúvidas se a gente ia conseguir fazer uma... e isso vai ser um sucesso enorme. Como é que o Renovabio vai beneficiar o produtor de cana? E a gente está aqui na Casa da Indústria. Eu quero saber de você o que os produtores esperam do Renovabio. Na verdade, Carlão, o que os produtores esperam do Renovabio é uma pequena remuneração adicional ao preço da cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar, como todos sabem, ela é o produto para se fazer o etanol. E o etanol é um combustível limpo, é um combustível que é chamado de biocombustível, que polui muito menos do que os combustíveis fósseis. No caso, substitui a gasolina. E o que esperamos é que existe uma compensação, em termos de valores, para quem produz a cana e faz um combustível mais limpo do que os combustíveis fósseis. Vai em linha com tudo que a gente tem escutado falar de sustentabilidade, a gente precisa preservar o planeta, o produtor rural fazendo a sua parte, né? Com certeza, Carlão. O produtor rural, nessa questão da cana-de-açúcar, ele tem uma influência muito grande na questão de mitigação de gás e efeito estufa e contribui, então, para a qualidade do ar. Você estava me contando aqui no bastidor sobre a parceria de vocês, produtores, com a usina da região, da companhia Asilo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona. A usina lá desistiu de plantar cana, né? É, o sistema que nós trabalhamos lá com a Asilor, a Asilor é uma empresa tradicional, que possui três unidades, as duas são lá, próximo de Lençóis Paulista e Macatuba, e ela não tem cana própria, 100% da cana dessas duas unidades, são de parceria agrícola e a Asilor detém apenas as indústrias. Nós somos produtores e fornecedores de cana nesse sistema de parceria agrícola da Asilor. Quais são as novas do Renovabio? Decola? Se Deus quiser, nós começamos a Renovabio em dezembro de 2016, dia 13 de dezembro de 2016. Estamos cumprindo o cronograma, né, para poder efetivar. Agora estamos ultimando a certificação das indústrias, já temos algumas indústrias certificadas. Temos aí mais de sete certificadores tentando certificar as diversas unidades industriais, né, e esperamos que a ANP consiga concluir o mais rápido possível essa certificação. O grande desafio agora é conseguir certificar até o início do programa. Nós temos várias empresas em processo já de certificação. A ANP está procurando ampliar a sua equipe, precisa ampliar, para poder cumprir os prazos. Mas, de qualquer maneira, nós já vamos ter pelo menos mais de 20, talvez 30 empresas certificadas até o início do programa, já no início de 2020. O processo de certificação em si, ele é demorado? Ele demora quanto tempo? Olha, são duas fases, né. Eu acho que a primeira é você contratar uma certificadora, essa certificadora já habilitada na ANP, e ela poder fazer todo o estudo da sua empresa, dar entrada com a documentação na ANP e a ANP concluir o processo de certificação. Hoje, a equipe da ANP está sendo ampliada e precisa muito ser ampliada, porque quando se deram entrada as primeiras empresas que foram verificar a complexibilidade, os itens que precisam ser avaliados, e isso, então, está atrasando um pouco o processo. Mas a ANP, com toda a boa vontade, como tem sido desde o início da implantação do RenovaBio, está procurando corrigir isso aí, está procurando colocar a sua equipe focada para conseguir atender os prazos de certificação, visto que nós precisamos, com os dados de 2018, nós estamos fazendo a certificação esse ano. Então, algumas empresas que estão dando entrada e que vão precisar da entrada até o final do ano, ainda estão pegando os dados de 2018. Senão, você teria que ter os dados de 2019 e você acabaria atrasando um pouco mais o processo. Prestigiana a indústria aqui hoje, André? É, foi um convite que eu tive aí para vir a São Paulo conhecer um pouquinho aí o COSAG, como que é esse fantástico programa aí, o RenovaBio, né? A gente percebe o quanto que nós precisamos ter aí para fortalecer o nosso setor, para poder trazer maiores divisas aí para a parte agrícola, para todo o nosso agronegócio brasileiro. Pois é, o produtor rural espera que o RenovaBio beneficie aí num prazo relativamente curto, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que está tudo muito bem traçado, muito bem alinhado, né? É uma... Eu tenho acompanhado isso à distância, essa vez foi a primeira vez que eu estou mais próximo e a gente percebe como que o trabalho que vem sendo feito, com bastante critério, eu acho que com esse governo novo aí tem rompido bastante paradigmas, né? Para trazer para a gente novidades, inovações aí, credibilidade e... E lógico, a gente trazer questão econômica aí para o nosso setor, que é o que a gente tanto precisa. Escuta, André, vamos falar de confinamento. O André tem um dos maiores confinamentos do Brasil, com certeza deve ser um dos maiores, mas entre os melhores, né, André? Fala um pouquinho dessa atividade. Não, não é não. Nós trabalhamos lá em um confinamento modesto, que a gente vem trabalhando já há mais de 15 anos, foi um confinamento que eu peguei da família, né? E agora nós vamos abater em torno de 40 mil cabeças esse ano, né? Então, sempre buscamos por eficiência, tecnologia, a gente sabe que é um momento de desafio, principalmente agora, novos horizontes aí para a pecuária, né? Abrindo para diversos países, então isso daí é muito positivo, né? Isso aí é saudável para todos nós. Como é que o mercado financeiro é uma ponta super importante desse assunto? Eu queria que você tocasse nisso, como é que é? O que a gente tem que fazer para trazer o mercado financeiro nesse negócio? Acho que a visão que eu tenho e as discussões que eu tenho tido com todos os agentes envolvidos nessa nova política é que nós temos que fazer um roadshow, apresentar para os agentes financeiros nacionais e internacionais o que é que, de fato, consiste o RenovaBio. Isso é uma grande oportunidade de investir na economia secular, investir na economia da sustentabilidade e, com certeza, o setor financeiro ainda não entendeu isso e nós vamos levar isso de uma maneira bastante didática e prática. Como é que o Estado de São Paulo contribui com isso? Acho que São Paulo tem mais de 55% de toda a produção de etanol, de toda a produção de cana-de-açúcar e não só o etanol de cana-de-açúcar, mas também tem oportunidades grandes para que a gente possa transformar todo o nosso parque industrial em um parque industrial também para etanol de milho e a parte dos biocombustíveis também na base de soja, que são o biodiesel. O Brasil parece que está se reencontrando com a sua verdadeira vocação, né? Sim, com certeza. O Brasil já é um grande líder da transição energética, né? O mundo cada vez mais demanda por menos emissões de carbono, que a gente se preocupe mais com as próximas gerações e o biocombustível, que é a grande vocação brasileira, tem o maior potencial de fazer isso que tem. Então, a gente está unindo, de um lado, a fome com a vontade de comer, né? O grande potencial do Brasil com essa demanda mundial por um futuro mais sustentável. E vem cá, me fala em que estágio que estamos com o RenovaBio? Bom, o RenovaBio, ele entra ao ar em janeiro, né? A partir de 24 de dezembro, os produtores já vão ter direito ao Cebio. E então, essa semana, a gente está finalizando a regulamentação dos Cebios, que é justamente essa moeda que vai ser negociada em Bolsa. A ANP também está realizando ainda hoje uma audiência pública sobre o lastro, mas preparativos finais, né? Claro que a corrida só acaba quando termina, ainda vai ter muito trabalho daqui para frente, mas é os principais pontos que a gente está fazendo agora. Enquanto isso, está ocorrendo as certificações das empresas, né? E todo esse processo ainda, que vai acontecendo tudo concomitantemente para entrar ao ar assim que der o prazo legal. O secretário aqui do Estado de São Paulo falou da importância desse... do roadshow com o setor financeiro. Como é que vocês estão vendo isso? A gente entende que um dos principais pilares que a gente precisa trabalhar é justamente um plano de comunicação e um plano de divulgação, porque o Renovabil, ele se baseia em regras de mercado, né? Ele não é um subsídio, ele não é uma taxação, ele busca que o próprio mercado crie as regras e as condições para a gente ter a diminuição de carbono. E para isso, então, a gente tem que ter justamente o envolvimento dos investidores, o envolvimento de vários interessados que podem utilizar isso também para reduzir as suas próprias emissões. Para você, um investidor, por exemplo, uma indústria, uma empresa que queira dizer que ela tem emissão zero, ela pode fazer isso por meio do Renovabil. Então, eu acho que a gente mostrando essa oportunidade de investimento e quanto isso vai ser benéfico como investimento para o país, vai aumentar isso mais ainda, o que vai se refletir em um grande desenvolvimento, em preços mais competitivos para o consumidor e, claro, nesse futuro sustentável. Você acha que é possível um dia a gente chegar na bomba de gasolina e for lá pôr e o cara falar assim, olha, a gasolina é 70% do preço do álcool? Porque, afinal de contas, o álcool é muito melhor que a gasolina, não é? Olha, assim espero, né? Eu não tenho como fazer nenhuma previsão de preço, mas, com certeza, seria algo que seria muito interessante de se ver. O bate-papo está ótimo aqui no COSAG, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo e volta já, já. Energia renovável, a gente está falando de, olha, biocombustível, a gente está falando de biodiesel, a gente está falando de etanol e, falando de etanol, eu conversei com o Maurílio Biagi Filho. Veja só o brilho nos olhos dele quando fala do assunto. Eu hoje posso dizer que falei com o Papa. Tudo bom? Carlão, primeiro, bom falar com você, né? Bom te ver, firme e forte. E hoje aqui foi uma reunião muito importante, porque veio aqui o governo federal dizer dos acertos finais do Renovabil, dizer do alinhamento final do Renovabil. e eu, como tive a honra de participar de um grupo que formulou um projeto que se chamava Fotocítios como fonte energética, em 1974, né? E depois levou isso para o presidente Gásio, que aprovou e gostou da ideia e instituiu o Proálcool. Hoje, a gente vê o início de uma nova era de um... Que, na minha opinião pessoal, o Brasil não tem nada mais relevante, nada mais relevante do que a capacidade que ele tem de produzir energia renovável. No amplo sentido, desde a preservação florestal, desde a preservação das reservas brasileiras florestais, aí representada no seu ponto maior pela Amazônia, né? Depois vem a energia hídrica, que é gerada, é eólica, agora solar e a biomassa. Então, se você juntar isso, o Brasil é imbatível. As autoridades brasileiras, o governo brasileiro nunca entendeu, nunca entendeu a relevância e a importância de um programa desse nesses tempos de preservação, nesses tempos de que o meio ambiente passou a ter a relevância que tem. O Brasil é disparadamente o país que pode realmente representar e ter reconhecido a sua importância nessa área. E hoje aqui, a gente consolidou um pouco isso. O Brasil, se souber conduzir isso de uma forma inteligente, de uma forma harmônica, sem querer abraçar novamente o mundo e aumentando a produção de forma economicamente sustentável, é um novo ciclo que nós estamos iniciando. Qual a mensagem que você traz hoje aqui nessa reunião do COSAG? A mensagem principal é que o Renovabil, eu acho que ele vai trazer várias coisas boas para a produção de soja, quer dizer, para o biodiesel como um todo, mas hoje a soja é 75% da matéria-prima que gera biodiesel, né? E o biodiesel já tem um programa robusto de aumento de mistura, 11% esse ano, no diesel vai chegar até 15% em 2023. Mas qual que é a grande vantagem do Renovabil? As nossas empresas hoje, elas compram soja de muitos produtores, algumas de 5 a 7 mil produtores são fornecedores, né? Então, montar essa cadeia para que os produtores e o biodiesel tenha uma nota de emissão menor do que o padrão, e aí remunerar com o CBIOS toda a cadeia, esse é o grande desafio. É isso que a gente quer montar no Renovabil, e que vai exigir uma parceria muito grande entre as usinas, quer dizer, as nossas empresas que originam a soja, e os produtores de soja. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o sistema produtivo, precisa saber quanto de insumos ele coloca, para a gente dizer, olha, eu tenho uma seleção de produtores aqui, que o meu biodiesel lá no final vai emitir menos do que o padrão. Então, vamos montar isso, porque isso vai gerar mais CBIOS, é bom para mim e é bom para o produtor que vai receber mais. O Gustavo falou a questão do CBIOS também, da importância, eu até fiquei meio preocupado, falei, será que não estão combinando com os russos aí? Está tudo certo com o mercado financeiro? Não, eu acho que o mercado financeiro, eu acho que a questão central aí é se esse CBIOS vai ter um mercado secundário. Para nós, como produtores de biodiesel, quer dizer, originadores de soja, bom, tem o C bovino também, mas vamos lá, e produtores de biodiesel, a gente acha isso importante, muito, mas acho que o mais importante agora é a gente ter uma cadeia meio montada, da gente com o produtor, a gente emitir esses CBIOS, e os distribuidores comprarem esse CBIOS. Quem vai, quem vai, quem precisa do físico, digamos, do CBIO, do benefício da redução de emissão. Isso é mais importante. Eu acho que a coisa de ir para o mercado secundário tem que estar na regra, como está sendo feito, tem que estar tudo pronto, mas acho que é um segundo passo, nós temos que dar a consistência, vamos dizer assim, física dele. A questão também das certificações, para que você também se referiu, e eu estava falando aí com outros participantes aqui, é muito importante, porque ela também vai levar muita régua, todo mundo que vai fazer, né? Não, então, o que é bom da certificação? Sobretudo, para nós, por exemplo, na cadeia da só, a gente já tem uma política que a gente controla a parte de desmatamento, por exemplo. Então, eu não preciso tirar o desmatamento da cadeia, ele já não está na minha cadeia. Eu vou certificar, e isso é bom para o produtor, é bom para nós. Então, para quem já está com nível alto, elevado, isso é muito bom, porque ela vai reconhecer o padrão de sustentabilidade que você já tem, que não era reconhecido, vai estar no selo, na certificação. Eu tenho dito aqui, o Brasil está se reencontrando aí, nesse governo atual, agora, com a vocação, e o RenovaBio vai nessa direção, né? É, o RenovaBio é um programa que valoriza as externalidades positivas da produção de biocombustíveis, ou seja, é um combustível que é menos poluente, ou seja, quase não polui, então você valoriza essas externalidades, você analisa o ciclo de vida desse biocombustível, e diz, olha, esse combustível, ele emite menos carbono, por emitir menos carbono, eu vou valorizar essa captura de carbono, que é o consumo do biocombustível, e eu precifico isso, gerando um valor, e esse valor vai ser premiado para quem produz, para quem, tanto o produtor rural, como a usina, o industrial, que é na produção do biocombustível, tanto para o biodiesel, como também para o etanol, como também para o biometano. Me fala como é que a agência está preparada para a questão da certificação, que tem ocupado bastante o tempo de vocês, como é que está esse processo? O processo está bem avançado, a gente está quase finalizando, hoje, coincidentemente, a gente faz a última audiência pública da última regulamentação que falta sobre a competência da ANP. Já fizemos duas outras resoluções, a primeira que criou o sistema de certificação e toda a estruturação para a certificação, a RenovaCalc, a segunda resolução que fez o desdobramento das metas individuais das distribuidoras, definidas pelo CNP, a meta nacional, a ANP faz o desdobramento dessa meta e criou o sistema de penalização e de responsabilidades desse sistema. E essa terceira que cria a plataforma Cebil, cuja audiência é hoje, que deverá estar publicada nos próximos dias, até o mês de dezembro, meados de dezembro, mais ou menos, onde a gente cria tudo, ela faz a análise de todas as operações intermediárias de comercialização entre produtores, distribuidores, e define essa plataforma que vai servir de lastro para a emissão do Cebil. A cadeia está muito feliz, né? A cadeia está feliz, a gente espera que com isso, criar uma valorização, que não é um incentivo, não é um incentivo governamental, é uma valorização pela sociedade brasileira, precificando aquilo que a indústria brasileira de produção de biocombustíveis, de energia não poluente, tem de melhor. Ou seja, a sociedade brasileira vai valorizar essa produção, dessa não poluição, dessa subtração de emissão de carbono, dando um valor que vai ser definido pelo mercado e o mercado mesmo vai poder premiar aquele produtor que for mais eficiente sob o aspecto ambiental. E parece que o RenovaBio coroa tanta gente boa que já trabalhou nesse negócio. É um amadurecimento, né? Nós tínhamos realmente um grande produto na mão, que é o etanol, usamos ele muito bem no país, para superar todas as crises que nós passamos, todos os processos de petróleo, de alta de preço, de falta de combustível, e agora a gente descobriu que a gente tem um grande produto na mão que cobre não só a questão da substituição de combustível em si, mas que traz um benefício ambiental fantástico e nós já temos uma infraestrutura preparada. Nós já temos carros preparados para uso de etanol, carro flex, o advento do carro flex foi um outro impulso, além lá do carro a etanol, lá dos 40 anos para trás, nós tivemos um outro impulso agora nos anos 2000 com o carro flex, então nós temos a questão da eficiência energética, dos carros já adaptados, infraestrutura de combustível espalhada no país inteiro, para distribuir esse combustível, e agora nós ainda temos a questão do benefício ambiental que esse sistema de produção nos traz, que esse combustível nos traz. E a Embrapa, como é que está a nossa Embrapa e como é que é o contexto dela nesse ambiente todo? A Embrapa foi convidada nesse programa a construir as métricas desse programa, porque para a gente falar que nós estamos tirando, que nós estamos reduzindo a emissão de CO2, a gente tem que ter uma forma de computar isso. e usamos todo o conhecimento que o Brasil já tem, toda a pesquisa científica que foi desenvolvida, tudo que a gente conhece do sistema de produção, a gente trouxe para dentro do programa, mostrando que é possível a gente trazer, computar a pegada de carbono dos nossos produtos, comparar ela com a pegada de outros produtos, e mostrar que nós estamos trazendo benefício, tanto ambiental quanto econômico, para o país, se a gente tem um bom sistema de produção. O Fala Carlão está sempre à disposição do COSAC, só se vocês me proibirem de entrar aqui, eu não venho, viu? Você tem livre acesso, é o único da empresa que tem livre acesso. Olha só que beleza! Todo negócio que é bom, ele vale mais, ele tem maior valor agregado. E a gente estava questionando essa história de que o álcool, o etanol, ainda é 70% do preço da gasolina, e o etanol é muito melhor que a gasolina, como é que... a gente está no caminho de valorização, né? Bom, o etanol, para começo de conversa, melhora a gasolina, né? Porque nós adicionamos aqui 27% de etanol à gasolina, o que torna a gasolina ambientalmente mais amigável, e também a gasolina tem uma octanagem maior, porque a gasolina tem 87% de octanagem, contra 110% do etanol. A nossa adição melhora a performance da gasolina. E esse COSAG teve demais, né? Muita gente boa falando aqui, pessoal da ANP, do Ministério. Você realmente reúne aqui um time de peso, né? Nós tentamos reunir toda a cadeia que está envolvida nesse programa tão importante para o Brasil, que é o RenovaBio. Então, teve desde fornecedor de cana, plantador de cana, a indústria, a indústria de biodiesel, nós tivemos a Bolsa, os agentes financeiros, tivemos também a presença de importantes entidades, como a Embrapa, como a ANP, e o governo na figura do Ministério de Minas e Energia e no Ministério da Economia. Muito importante cobrir toda a cadeia para que esse programa, que é tão importante para a sociedade brasileira, sobreviva. Maravilha, né, gente? O Brasil é campeão de audiência em energias renováveis. E falando em campeão de audiência, fique ligado aí nas nossas redes sociais, não perca nenhum dos vídeos que a gente posta durante a semana. E o programa Fala Carlão, aqui no Canal Rural, volta na próxima quinta-feira. Música